O drill tá cada vez mais tomando seu espaço aqui no Brasil, meu mano E se você entender o truque, o segredo por trás de como fazer esse beat bem feito, mano Você vai ganhar muito cliente, você vai ganhar espaço aí na cena do rap nacional também Nesse vídeo você vai aprender as principais técnicas de como fazer o beat drill É isso mesmo, família E como eu sempre dou um negocinho a mais aqui pra vocês No final eu vou te passar uma técnica da hora de mixagem, mano Que você pode fazer aí no seu beat drill Que vai dar uma diferença pesada, tá ligado? Aquele toquezinho, aquele tempero final Pra deixar o seu beat com uma qualidade mais profissional, uma qualidade mais de mercado aí Mano, esse vídeo vai ser o verdadeiro curso de drill, tá ligado pra você? Vamos que vamos pro vídeo Hoje em dia eu tô recebendo muita mensagem, mano Direto, todo dia eu recebo umas, pelo menos umas 3 mensagens direcionadas a esse assunto, ó Beat drill Ou o cara me pedindo uma dica Ah, Pepa, ensina a fazer beat drill Ah, Pepa, como que faz tal isso, tal coisa no beat drill Como que faz não sei o que, não sei o que lá Ou se não, o cara me contratando pra fazer um beat drill pra ele Algum MC Logo eu pensei, mano Vou fazer um videozinho, tá ligado? Ensino a rapaziada que quer aprender a fazer beat E continuo fazendo os meus beats aqui Como a demanda tá grande, né, mano? Eu preciso mais gente fazendo beat drill aí Então vamos fazer aí, rapaziada, tá ligado? Tem MC pra todo mundo aí Aulinha básica de marketing, mano Quanto mais tem procura, mais você tem que tá fazendo Oferta e demanda, entendeu? Bagulho, tá muita gente procurando esse estilo de beat, mano Então você tem que sempre tá fazendo aí pra tá oferecendo Quando eu falo oferecendo aqui Não quer dizer que você tem que fazer um milhão de beats E sair oferecendo aí pra todo mundo, tá ligado? É dizer que você tem que aproveitar essa oportunidade, mano Entendeu? Então você tem que aprender a fazer esse estilo de beat Melhorar a qualidade dele Pra chegar numa hora ali Quem for até você ir procurar esse estilo de beat Você já tá da hora Então já tá fazendo um beat da hora desse estilo Então é melhorar aí a sua qualidade do beat nesse estilo Melhorar o seu beat drill aí Vamos pegar as dicas aí Praticar Porque quando alguém procurar você Já tá ligado, né, mano? Já vai ter um beatzão pesado ali Do jeito que o cara quer Imagina aqui comigo Nosso mano O Joãozinho dos beats Tá ligado? O Joãozinho dos beats É um mano pesado aí Que tá aprendendo a fazer beat Gosta de fazer uns beats da hora O Joãozinho tem um computador simples ali Tá ligado? Um cintão mesmo Mas ele tá com o seu programinha ali Tá ligado? Instaladinho, craqueado Tá ligado? Daquele naipão Mas tá ali bonitinho Já tá conseguindo mexer e tal Instalou uns pluguinzinhos VST e tudo mais E aí o Joãozinho tipo Ouviu falar aí Começou a pesquisar no YouTube As paradas E ouviu falar que o drill vai bombar no Brasil O Joãozinho ficou parado? Lógico que não, mano O Joãozinho dos beats é ligeiro, moleque O cara já meteu marcha Já foi lá no canal do Peppa Beatmaker Pesquisou alguns vídeos Beat Drill Já caiu nesse vídeo Igual vocês estão aí O cara foi atrás e aprendeu Aprendeu tudo que tinha que ir pra aprender O vídeo Colocou em prática Praticou pra caramba Pra melhorar Pra colocar as ideias dele também no beat E viveu feliz pra sempre Começou a vender beat pra caramba Tá ligado? Contei essa história aí Só pra vocês entenderem, família Tem que ficar ligeiro Já pega aqui Põe em prática E mete marcha Tá ligado? Então vamos logo pra tela do PC E vamos ver como é que faz essa parada aí Vamos lá Então beleza Estamos aqui com o nosso projeto aberto E é o seguinte, família A gente vai dividir o nosso beat de drill Em três etapas Pra você entender melhor Absorver melhor as informações aí E você conseguir separar E fazer as etapas aí certinho Pra você no final das contas Pra você ter um beat de drill pesadão Beleza? É o seguinte A gente vai separar em três partes Harmonia e melodia Bateria 808 E no final vou te passar aquela dicasinha a mais de mixagem Pode ficar tranquilão aí Que vai ficar da hora Uma mixagem no hi-hat que a gente faz Uns efeitos que a gente põe Que fica Dá um temperinho Da hora no beat Demorou? Então a primeira etapa Harmonia e melodia Coloca aí na sua cabeça Igual eu sempre falo Em todos os vídeos Não tem regra Mas harmonia e melodia do beat drill Vamos usar um bagulho mais tenso Acordes menores Tá ligado? Pra quem não sabe aí A harmonia e melodia Tem outros vídeos aí no canal Que podem te ajudar Então é o seguinte Vamos decidir aqui um BPM Três acordezinhos aqui Aqui no campo harmônico de dó menor Tá ligado? Qualquer coisa a gente muda o tom depois Mas é isso Vou colocar aqui Só deixar aqui as notas Com a velocidade fixa Que eu gravei Meio fraco Meio forte Então ficou assim Então repara que tá Uma harmonia meio triste Meio tenso Meio tenso Meio tenso Meio pá O bagulho tá Daquele naipão Vamos acrescentar mais um elemento Aqui mano Nosso Omni Aqui né moleque Omni Sphere Fazer o seguinte Essa harmonia base Eu vou colocar um tecladinho aqui Básico do Omni Sphere É isso mesmo Vou transformar em Wave Só pra não ficar pesando aqui E aí vou colocar um elementinho a mais Aqui pra ajudar a gente Vou deletar isso aqui Vou colocar uma flauta aqui Vamos ver Tô gravando Dois elementinhos base aqui Como se fosse a nossa harmonia principal E uma melodiazinha Um elemento marcante ali no beat Outra dica da hora Aqui ainda dentro da harmonia e melodia Você pode fazer simples Você pode ver que eu fiz um bagulho bem simples Mas que no beat drill fica muito pesado Tá ligado? Muito da hora Simples E uma dica é você usar o reverse também Pra dar um clima mais tenso ainda Por exemplo Vou cortar aqui E colocar esse piano em reverse Tá ligado? De trás pra frente Tá ligado? Vou deixar assim Então agora a gente vai passar pra nossa bateria Vou até separar aqui bonitinho Pra ficar separadinho aí Pra vocês verem Aqui a nossa harmonia e melodia Agora a gente vai fazer a nossa bateria O que eu tenho pra te falar aqui sobre a bateria, mano? Ela tem um ritmo muito característico nesse beat Tá ligado? Ela não é certinha Ela é um 4x4 normal Mas ela não é certinha Tipo Tem hora que a caixa não vai bater Tá ligado? Ela é meio que quebra o padrão Entendeu? Ela quebra o padrão do que a gente tá acostumado a ouvir Outra coisa que eu tenho pra falar Os timbres também são bem característicos Hi-hat agudo Lembra, não é uma regra Mas a maioria dos beats que você for ver aí Vai ser assim Hi-hat agudo Kik bem forte, mano Aquele socão do hook mesmo Tá ligado? E snare também É sequinha Tá ligado? Bem sequinha, pá Não tão grave Não tão agudo E vamos fazendo aqui Que você vai entender melhor Dá pra você incrementar também Com algumas percussões e tal Vamos ver aqui o que a gente faz Então vamos lá gravar o hi-hat A dica da hora Gravar o hi-hat nessa pegada aqui, ó Vamos colocar aqui o metrônomo 1, 2, 3, 4 Tá ligado? Kik bem forte E agora você vai entender a variação que eu falei Que é meio que quebrando padrão, né mano? Então vamos gravando aqui Eu tô fazendo com a harmonia e melodia mutada aqui Só pra vocês entenderem, tá família? Mas é... Vamos deixar Na verdade não vou deixar a mutada não Desmutei Tá ligado? Agora vamos pro snare O snare eu vou usar um aro, tá ligado? Se liga Então vamos gravar Se liga que a parte padrão, ó Tá ligado? Normalmente seria aqui, ó Tá Mas você viu que eu não bati ali, né? Deu uma esperadinha, uma atrasadinha nele Tá Vou colocar uma percussãozinha pra gente dar aquele swing, né mano? Swingada, pá Dar um detalhezinho a mais aqui no nosso beat Nesse beat aqui eu vou colocar a parada do funk, mano Tá ligado? Um drillzinho com detalhezinho de funk Tá ligado? Vamos lá 1, 2, 3, 4 Então Se liga como ficou nossa bateria aqui, mano Solar ela Baixar um pouquinho a percussão Colocar pro lado esquerdo aqui, ó Tá ligado? E agora a gente vai pra nossa última etapa do nosso beat Lógico, mano Você pode incrementar o que você quiser Colocar mais Mais melodias, tá ligado? Colocar outros timbres de teclado Colocar algum synth, tá ligado? Colocar mais percussão na sua bateria Você faz o que você quiser Eu tô te ensinando o básico aqui pra você fazer Então aqui tá a nossa bateria E agora a gente vai pra nossa última parte Que é o 8-0-8, né mano? O 8-0-8 Então beleza, família Tô aqui com o meu time de Do 8-0-8 E aí uma característica da hora Que é desse beat, mano Que é o grave Esse grave Ele é legato Tá ligado? Então ele liga uma nota na outra Então se eu apertar aqui Uma nota aqui em cima E uma nota lá embaixo Ele dá uma andada ali Entendeu? Até chegar a outra nota Então É bastante comum Utilizar isso aí No beat drill Então vamos lá então Tá ligado? Usando bastante as notas agudas Então agora, mano Eu vou passar aquela dica pra vocês Da mixagem Do hi-hat, mano Tá ligado? É um detalhezinho que a gente vai pôr ali Mas antes disso Se você não tá no canal do Telegram lá ainda É só clicar no link aqui da descrição Outra fita Se inscreve no canal Curte o vídeo, mano Porque isso aí ajuda o nosso YouTube O YouTube aí A chegar mais pessoas Que querem aprender aí Esse tipo de conteúdo Demorou? Tamo junto Tô colocando o vídeo aqui Direto aqui no canal Tô focando mais na qualidade Do que na quantidade, mano Porque Não adianta nada Ter um monte de vídeo Que não fala muita coisa Tá ligado? Então eu tô fazendo Devagarzinho Mas colocando só Vídeo fora Tá ligado? Então todo vídeo que você vê aqui Vai ser um vídeo Que vai agregar alguma coisa pra você Então curte o vídeo aí Pra ajudar a gente Pra dar aqueles incentivos Né, mano Comenta aí o que você tá achando Do vídeo também Sua opinião O que dá pra melhorar O que dá pra piorar Tá ligado? Vamos que vamos, família Então é o seguinte Tamo aqui com o nosso hi-hat A parada é o seguinte, mano Ele tá aqui Nessa divisão rítmica aqui, ó Tá ligado? Então o que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou colocar um bus Eu vou colocar um delay nele Nesse bus Colocar aqui o delay Do próprio waves mesmo Aquele 8 delay Vou fazer o seguinte Deixar com um feedback da hora Cortar um pouco grave Tirar esse chiado de analógico Vou deixar um quarto aqui Vamos ver Ping pong Porque daí vai ficar Dos dois lados do fone O delay Esse delayzinho Ele dá um temperiozinho legal, né, mano? Se liga aí Como ficou Tá sentindo? Eu vou exagerar ele Só pra você sentir o efeito Ele só vai repetindo, tá ligado? Então a gente deixa ele bem de fundinho Esse efeito, tá ligado? Nada de exagerar Então É isso, família O nosso beat ficou assim, ó Vamos ouvir ele aí Tirar o metrônomo Vou colocar aqui também Um drivezinho nesse grave Pra dar um Um grauzinho, tá ligado? Aí, tipo assim Eu faço uma variação Na hora de mapear o beat, né Tira esse Isso aí eu deixo uma hora ou outra Só, senão fica muito Injoativo, né? Tá ligado? Então é isso, família Espero ter te ajudado aí Escreve aqui pra mim no comentário Se essas dicas te ajudaram Tá ligado? Coloca em prática aí E vamos melhorar nosso beat drill Demorou? Tamo junto